Essa é batalha do galo e ninguém tenta ver a droide E o que cês querem ver? SANTE! Essa é batalha do galo, o galo alto e a droide E o que cês querem ver? SANTE! Meu pensamento não fica em pranto Eu vou pensando como lírico Pessoa portando e passando Eu deixo agora até pra poder repensar Só mentir, é verdade, acho que vai se atrasar É quase o verso cedo, me mata só no olhar Tipo a bola na gaveta, hoje eu vou colocar Tipo a bola na gaveta, hoje eu vou encerrar Meu papo é reta até na curva, cê não vai me atropelar Não sabe que a mulher você não vai ver, eu vou te deixar em colma Tu vai deixar em colma pro que eu desfruto É fácil, grita rap de raiz bem e morda o teu fruto Tem uma luta que você gosta É um ousado na rua, tem que falar da minha vivência Sem mostrar sempre o meu fruto O meu rap na laranja, mas eu vou fazer um suco Yeah, yeah, ba, 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 ba O moter que tá descarregado néfano por isso né stay na track Faz esse bagulho, mano brindando Sabendo a vida que eu sigo sem press, se nem Daniel Mas é porque, ô mimando o que você faz faria Na verdade não tá descarregado no máximo Você tá sem bateria Cê não entende que eu sigo na cena Tessa verdade que eu falo no hit Cê não entende que eu não compreendem Até porque você nem encaixa no beat Muita vez sigo, não é nocivo Sabe na pita, eu sigo negendo É porque sua agressividade hoje em dia mascara o teu medo Não, nada a ver, eu vou além Tira as pernas do mestre pra lhe ver se ele se dá bem Eu vou no rap, aqui é sem sorte Tira o mic da justiça e minha alma grita mais forte A alma grita mais forte Mas eu sigo no caminho do jeito que eu sou abusado No mestre, eu quase um rolinho Mas fala de entender, a gente consome E eu sou o mais abusado Eu te agradeço, hein, me pôr Eu ajo no fundo da sua retina E nela eu vejo medo Você vê medo, irmão, você tá mentindo É minha retina que tá te sentindo Pra tudo se colocar aí, você tá moscando Você canta, mas no final você fica se não mano Falou, faz geral, levanta a mão do rap Você é um 5-5, americano, é um 5-7 Pra tudo se corrompo, eu fui um tirão Falta melhor se desegatar o cinturão Eu não sou o 5-7, você é meu freguente Sou rap, sou o opalão em 86 Onde é que você é melhor, foi filme improvisado E aí em 86, só com os carros rebaixados Tira o alça de ferrão, sou mais pobre louco Eu vou de moto, porque gasolina é caro, eu tenho pouco Da sua filha, da sua filha, da sua filha Foda-se, seu opalão em suas rodas de mentira Então agora não demora, tanta gente morrendo A vitória eu vou transformando Eu sei que gente tá morrendo, mas quem não entende Manter meus manos vivos sempre vai ser o meu melhor plano Quando eu tenho isso na ação, faço a construção Dentro da ação, entende? Agora é infeliz, é porque eu entendo Machado de Xampão, não tô dentro de casa Pena que eu bulei o Machado de Achi Machado de Achi, aqui é instantâneo Eu tô com o Machado e eu vou ajecer o plano Porque agora, aqui é atitude Você tem o plano, mas não tem atitude Essa é a diferença, já não gera trito Você não vai rachar meu crânio Fala verde, eles vão rachar o pico Entende, não tá vindo, agora nunca pega nada Você não me racha na batalha, não vou ter nada É essência com essência, mas não quer soltar de Pong Quer dizer que a tua essência não é forte, não é strong Mas quando eu faço isso, mano, não se afronte Tô queimando igual alumínio, isso é suave igual calor Irmão, você tá vendo pela grade o peixe E na selva de fonte, eu vou fazer chover peixe Bagulho que sou louco, irmão Na sede, vou fazer chover peixe Mãozar o bolso de rede Eita Tá, vira ele talvez pra ser um dos trap star Não, trap star não, porque eu sou MC Ele não me representa, quem representa é todo mundo que tá aqui Agora, você tá com a estratégia Pode fazer seu dado, você não passa no comédio Desculpa, eu não sou comédia também, eu não sou comediante Só se você morre no meio da pista Toco o coração da prateia, mano, e nem estou radiologista É isso, eu tô uma franquise, tô com a cena Eu morri no meio da pista, mas virei a Andofena Hoje Chego, manda, mão pra cima Saber na pista que nunca vem pra cima Só que se coloca a mão pra cima Saber é mano que vem de Kitama Quando eu pego o mic, eu vou assistir a ação Você sabe na parada E eu vou te mandar agora Você sabe, né, mano, eu consigo, ele trata Não para, não para, só para e repara Não faço minha rima, vou continuar Passando esse velho aqui, tá na minha presença Sem vergonha que eu sigo estandando Você achando que tava até ganhando Sabe na pista que eu tô tranquilão Daqui a pouco, chão, amarechão Pega e volta, se eu tenho dentro do meu Se eu não pareço, é pra você tá ligado Que o risco é minha vida Revei a sua vida Você tá arrependido É ver o movimento sem terra Já que a rua se faz até o afrito Enquanto eu causo esse signo Eu causo esse vinho, seu ciclo Você lava toda a casa E te quebrei na praça Pando com os amigos Aí, parceiro, o que tá virando a remoto O que adianta ser bocleto Com fronho de terrenoto Hoje, você explica como funciona Seu parceiro dessa briga é cerveja a lona Entende, parceiro, agora não me incomoda Meu frão na construção Você é massa de manobra Só vai entender que você é rock E totalmente aí com o Face, mano Tomas ou Blackrock Ah, sabe que aqui você não cria um problema Basta de manobra, engrenagem no sistema Porque eu sei Pão o céu, pão o céu Você vai voltar pro berçário E matando esse atrasalado Eu vou gastar o meu calcimário Trago de sopro Não vou natal no berçário Mas sem ironia Minha mãe me deu luz Eu tô brilhando até hoje em dia Você falou de chocolate Você tá fora do hype Esse receio estourado Parece chupro de luck strike Se você quiser fazer um verso Agora você fica fripo Calma, parça Refira um 10 E marca um 10 Se você rima comigo Meu pulmão tá cheio Sua mente tá vazia Você fumou, encolha e tosse até o outro dia Que visão, moleque Moleque Pode ser clichê Pode ser clichê Mas eu sou um fórdio no barril de rap Entendeu? Essa aqui é a visão Moleque, agora eu vou arrependear E de bônus eu faço o seu chave Abri no porta Pra os menor passar Essa é a diferença, parceiro Sua mente ainda tá no atraso Você é um fórdio no barril de rap Eu sou RP na batalha do calo Eu sou RP na batalha do calo Você ganha com rima Eu tô ganhando pro rima tem umas horas Eu sou freguente Agora fala aí Fala tudo que cê já tem Volta suas histórias Volta suas paradas Depois se você acha ruim Devar a ensaia na fórdio Se você é proposta Minha mãe já me ensinou A não ficar perneira o tempo Que esses votos A não vai morrer Pra tudo que eu fico A disciplina É puxa pra porrada Eu sou pro que eu não aguento em rima Eu não aguento em rima Irmão Uou, 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 uou Cacato já você tem uns dois meses Que você é o meu mais fácil Os bagulhos que são loucos Então vê se pode Cê sabe que quem bateu O seu recorde foi o forte Uou, 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 uou Tem você aqui em cima Você é uma vaca Só tem você aqui em cima Então você mesmo passa pra cara Só tem eu aqui em cima E você é um otário Vai pra te ganhar na rima Eu sou mais que necessário Quando eu faço isso é bom isso Por isso que eu falo Não é meu parça do pisalho Eu tô omisso Você tá omisso E o céu vai até estourar o rojão Pode ir em discussão Mas não tá sem ditar não Tá tudo que eu fico Tá aí Cê tá tirando Ponto a pouco do culo A galinha O rei do salho Eu tô pirando Eu não vou sair não Pega Uou, 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 uou Sua rima no dilema Pega a coroa do galo Não honra a sua em casa Se você eu não tenho pena Não honra a minha coroa Em casa, irmão Segura a sua boca Se essa que falar de anha É a ideia de porra louca Você falou uma cita No tabuleiro, Leandertal Se é xadrez ou corrente Matei no xadrez mental Não é xadrez mental Meu corpo, eu não desito Mas pra ganhar de mim Passa a oração para o bispo Sabe por que que eu falo no dilema Não é xadrez Vira um jogo E cê perde pra torre gêmea Irmão 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 É torre gêmea Eu desmato seu lembro Cê tá falando isso Logo dia 11 de setembro Irmão Você já vê como é que pode Enquanto eu tô falando com seu rapper de iPod Agora sim Vou te contar Seu rapper de iPod Cê vai passar vergonha Igual pode pá Tipo, pode pá Sei lá o que eu tô falando Mas eu tô com o cofonecast Depois de tá te amassando Passa no single outro irmão Passa no ré da tarde Você fala merda Tá parecendo o monarque É porque agora eu fico zen Eu já passei pelo cofonecast Parceiro Vai também Eu te naquilo Vai ser cara Entendi Eu não tô risca Porque eu tô te apoiando Eu já tenho mais dois versos Desculpa te criticar Em cima da batida Eu também quero reclamar Vou de celular Eu vou mais longe Eu faço beat também Então aproveita SACS PONI Irmão Cê falou de SACS PONI Reclama do SACS Cê acha ruim é o nome Bagulho se coloca irmão Falo também É SACS Tipo um gole Agora cê não quer assistir É porque eu sempre te roubei a frente Eu confidi com seu nome Cada um usa o seu nickname Entende Porque agora eu não meto um lucro E não vai ser com o teu nome Que cê vai ganhar esse jogo Aí já tá calculado Eu tô te dando os dados Do seu celular hackeado É, não é hackeado E não tem intriga Eu assisto o SVT Mas eu já venci no jogo Da vida Nem deu no jogo Da vida Eu faço na rima Venceu no jogo Da vida Mas perdeu no jogo Da rinha Enquanto eu faço o resto É só uma é pra daninha Cuidado porque pra mim Cê só fica de historinha É, por isso que não tem intriga Não adianta ganhar uma batalha E no final perder sua vida Nem ter essa pista É irrelevante Aprenda um bagulho Na vida há coisas mais importantes Tamo aqui rimando o tempo inteiro Só colocam com os verdadeiros Esses moleque Que no rap se adianta Isso já virou façanha Malouco pegou a manha Batalha do galo Quem dia aqui é só que ganha E o outro a manha Põe a mão pra cima Quem passou desodorante Quem não põe a mão pra cima Eu tá com Deus O outro a manha O nosso anex hanno